MUDER DRONES EPISÓDIO 7 DESTRUIÇÃO EM MASSA, BORA VER! Pesado, hein? A ciência tá segurando as pontas, senhores! CAFEÍNA! Doutor Chambers! Ah, não, não, é, eu não, eu não, é... Aquele cara é importante? Deu algum ruim, hein? Ah! Pô, vai exorcizar um robô? Ah tá, ó pendrive. Não, é muito sutil. Deixa comigo. O maluco tem um pendrive no crucifixo. Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Salve, Pedrinho! Bem-vinda à live! Música Por que eu tô jogando Tetris na cabeça? Jamer! Vem aqui! Tá... eu... é... Eu não consegui achar 48. Tanto faz! Tá... eu tô... indo! Oh caramba! Oh caramba! Oh caramba! Pela nova hospedeira, estagiário. Magguffin! Au! Oh caramba! Oh caramba! Oh caramba! Agora sim! Oh caramba! Oh caramba! Anny! Anny! Cuidado! Eu... acho que eu... não deveria. Me desculpa Anny. Ai não, não, não. Tá tudo bem Uzi. Eu... eu sinto muito mesmo. Já chega Anny. A gente vai salvar V depois de terminar o nosso trabalho. Uzi, vamos deixar você de fora dessa vez, tá? Olha aquela caixa ali. Robôzinhos gostam de caixas, não gostam? O quê? Não! Eu... Anny! Uzi, talvez... tenham coisas lá embaixo que é melhor você não ver. Oh... o que é que tá rolando? A gente não sabe de tudo ainda, mas... a gente não vai fazer nada contigo, tá bem? Comigo? O buraco negro! Você não quer contar o motivo da gente perambular por aí porque... Sou uma boa amiga e segredos são pra chantagem. E não é pelo futebol. Tá bom. E o seu amigo secreto quem... Segredos são pra... Cara! Caraca, não. Não esperava ouvir essa. Sobre futebol... E... Aquilo tem relação com o que você tá procurando? Não. Tem, tem... É, tem sim. Eu verifico! Ô-Z! Uzi! Ô-Z! Machucou o braço, hein! Ai... Eu mereço! Eu mereço! Eu mereço! Eu mereço! Ih... Anapse... Há... 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 Jéssica, esse aqui é o Mulder Drones. Tchipi-tchipi, chapa-chapa, rubi-rubi, lava-lava-mai, que corre, rubi-rubi, bum-bum. Valeu, Tik Tok. O negócio ficou macabro. Sente a vontade de me. Valeu, fantasma da menina. À volta dos que não foram, quero ver... Você é um dos motivos principais de eu querer que a sua equipe conservasse as suas personalidades. Você sempre me surpreende. Há... 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 Coupia fazer qualquer coisa. Há... Nossa. Esse foi o dia que a humanidade acabou? Há... 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 Não é possível. Obrigada por liberar o meu caminho. Vamos comer. Há... 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 Cara, tem uma capela, uma igreja, dentro de uma caverna. Inacreditável. Aí pode. Há... 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 Há Seja que eu gostei, valeu. Cara, eu tô meio em choque com as revelações aqui, mas eu também tô meio perdido. Porque faz muito tempo que eu não vi o... que eu reagi com vocês, os seis episódios primeiros. Eu tô perdido aqui. Tem coisa que eu não lembro do plot. Eu lembro que a garota tem o poder de destruir tudo. Agora ela é um demônio. Ei, você me é familiar. Toma cuidado de voar. Acho que sim. Esquerda, leve esse crucifixo lá pra cima. Você viu um costosão chamado Kahn? O pai da Uzi. Como você conhece a minha filha? Oi. Oh, como a gente... Porrada. As mãos dela não podem ser armas? Chute também serve. Parte 2A, cheque o perímetro. Que história é essa, Sr. Dorman? Explique isso direito. Os robôs matadores são da pesada. Estão destruindo as saídas desse planeta. Minha esposa e minha filha agora têm interesses novos. Além de canibalismo e... Nightcore. É o fim dos tempos. Se o closet da minha esposa estiver certo, o planeta vai tentar nos devorar logo. Nenhum armário com robô operário. Um dedo humano! Pssst! O que é que você está fazendo? 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 Então era isso que estavam fazendo aqui, né? Aqueles crucifixos. Ah, é. Eu já suspeitava, mas viviam cortando minha transmissão. Um tapa-olho não tapa esse buraco. Eu não posso ver o que é que você está fazendo aqui no planeta. Hum, não sei se precisa de você, querida. Obrigada pela nova ospedeira, estagiário. E aí o planeta meio que é com a metade. E os humanos todos... Aí eu acordei na superfície com o cérebro embaralhado basmafila. O resto é uma história bem idiota mesmo. Para! Agora o Silver conseguiu voltar para terminar o set. Quem é a hospedeira? Ah, é... É a Uzi e a... A filha da Eva. Eu já sei, idiota. Qual estava tentando devorar a gente? Caramba! Estava ocupada, hein? Anda logo, imbecil! Arrachar comigo! A Uzi vai surtar quando eu contar para ela que... Se contar que eu estou viva, você morre. Foi mal, minha senhora. Mas eu não vou guardar mais segredo da Uzi. Mesmo que magoar ela. E é que vem um alerta para você, senhor. Eu causei todos os... Destruir o planeta, atrair os robôs para cá. E passou para ela uma genética diabólica. Sem tempo. Promete. Eu prometo. Até a senhora está pronta para contar. Que se dane. Tessa! Eu... Ela não pode atacar o humano. E outras aberrações por aí. Não, não. Responde agora. Fofo. Sabe por que te deixei por perto, ele? Ah! O que eu sei é que eu preciso de você. Para que a gente consiga resum- Mas que irmãozão. Pena que tia, acho que eu vou me perdoar. Oh, caramba! Nuri, eu te mando. Você, raiva. Valeu, TikTok! Picareta! Acerta, acerta, acerta! Não. Não! Morre! O Dark é o Uzi e eu! Hã? O quê? O Uzi Dorma! Aquelas coisas mataram a sua mãe, porra! Ai, eu não sou! Olha, moça, você não é... É minha dona! Não! O quê? O que foi? A gente não debateu essa parte da nojeira, então! Aquela era sua mãe! O quê? Espera, não! Meu Deus! Não! Quê? Ataque e surpresa! Morder pescoço! Ataca! Foi de... E estou sendo sarcástica! Estou faminta! Carona pronta, chefe! É só falar! Toma! A chave! Por tudo! Uzi, não faz isso! Onde é que tu tá, garota? Nossa, o planeta já era! Tipe, 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 tapa, 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 ruvi, 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 ru!